E aí pessoal, tudo bom? Bom, eu vim trazer aqui um vídeo bem rápido para explicar um pouco dos meus bônus porque muitas pessoas ainda não entenderam como funcionaria os meus bônus ao comprar o Fórmula Negócio Online, tá? Bom, se é a primeira vez que você está assistindo este vídeo não sei se você sabe, o Fórmula Negócio Online entrou em promoção de Black Friday de R$ 497 por R$ 297 são R$ 200 de desconto ou 70% de desconto em cima do curso, tá? Até mesmo mostrei aqui, fiz até um vídeo aí eu gravei num lugar bem bonito aí do Parque do Japão e aí eu mostrei para vocês o local e tudo mais aproveitei e já falei também dessa promoção Como vai funcionar essa promoção, galera? É o seguinte Bom, você comprando o treinamento comigo você vai ganhar os meus 16 bônus, tá? São aulas, em vídeo aulas, né? E também e-books no total 16 bônus, tá? Você vai ganhar totalmente gratuito, tá? E lembrando, pessoal se você comprar o Fórmula Negócio Online no link aqui na descrição além dos bônus você vai receber também o acesso direto ao meu treinamento negócios lucrativos na internet, tá? Ou seja, você comprando com o meu link você poderia comprar Ah, eu vou comprar lá direto com o Alex Vargas Beleza, aí você decide Mas assim, você comprando com o meu link você vai pagar o mesmo valor que você iria pagar para o Alex só que você vai ganhar um bônus no meu caso, se comprar comigo você vai comprar com os meus bônus, entendeu? Você vai ganhar os meus bônus Então assim, você vai pagar o mesmo valor porém, você vai conseguir ter acesso aos meus bônus que seriam os 17 bônus aí os 16 que normalmente eu vendo aí mais de 1.200 reais e também no meu treinamento também você vai ter acesso não vou lançar em uma versão beta só para te dar de graça não, você vai ter acesso também dentro dos meus bônus dentro lá do meu treinamento, tá? que assim, normalmente eu faço lançamento aí de treinamento e tudo mais só que eu falei cara, vou dar uma oferta exclusiva para a galera aí que queira adquirir o treinamento Fórmula Negócio Online por quê? porque foi o meu primeiro treinamento uma forma assim, de gratidão, né? por agradecer o Alex Vargas aí eu falei, cara, esse treinamento que eu montei foi porque eu aprendi todas as técnicas para trabalhar com o marketing digital e nesse caso eu vou dar gratuitamente para você o acesso do negócio lucrativo na internet se você comprar com o link aqui na descrição porém, pessoal, vai ter algumas coisas que você precisa mandar para mim, tá? se você comprar não é válido comprar por exemplo, você gerou o boleto lá não é válido apenas o número do boleto, tá? você tem que comprar mesmo e no caso para poder confirmar quando foi com o boleto é apenas a compensação do boleto ou seja, quando você receber o acesso eu vou verificar lá no sistema, né? se você fez o pagamento realmente se a Hotmart recebeu a lá o pagamento mas se você fez o pagamento com crédito cartão de crédito você consegue já confirmar na hora, tá? você me manda o número de transação e também o seu e-mail de acesso, tá? esse e-mail de acesso pode ser o mesmo que você comprou o Fórmula Negócio Online, tá? aí depois desse e-mail eu vou dar acesso a esse e-mail aí do meu curso negócio lucrativo na internet ou seja, em resumo você vai ter o desconto de 200 reais do Fórmula Negócio Online você vai ter acesso aos meus 16 bônus totalmente gratuito se você comprar com o link aqui na descrição e também você vai levar o meu treinamento negócio lucrativo na internet totalmente gratuito também, tá? então serão 3 bônus top aí exclusivo eu nunca fiz essa promoção aí dando o meu treinamento gratuito aí pra galera só que eu entendo que a galera precisa de um suporte aí de algo que precisa ajudar eles então eu vou dar pra vocês essa ajuda e tá aí fora também falando de suporte você vai ter acesso comigo você vai conversar comigo no WhatsApp e a gente vai tá batendo um papo aí conversando sobre referente a marketing digital qualquer dúvida que você tiver você pergunta pra mim e eu posso estar respondendo pra você no WhatsApp, tá? lembrando também eu tenho aqui a comunidade aqui no Telegram também abaixo é bom, é legal você se inscrever porque você recebe 100% aí das notificações porque o YouTube ele não tá notificando todo mundo, tá? possivelmente que muitas pessoas não vão receber essa notificação desse aviso aí que eu estarei dando meu treinamento gratuitamente mas se você estivesse inscrito lá no meu canal na minha comunidade na verdade, né? você vai poder receber essa notificação que eu mando lá todos os dias que eu subo um vídeo no canal ou ter alguma novidade dentro do marketing digital ok? bom, esse aqui então foi um comunicado de como vai funcionar os meus bônus para aqueles que comprarem o Fórmula Negócio Online lembrando eu vou deixar o link aqui na descrição será o primeiro link tá? aí quando você fizer a compra você manda pra mim vou deixar o link aqui do meu WhatsApp também você manda uma resposta lá você clica no link você vai vir falar comigo diretamente e lá você vai preencher os dados que você precisa me mandar pra confirmar a compra comigo tá ok? galera espero que eu ajude dessa forma vocês aí a dar o primeiro passo ou até mais alavancar os seus negócios se você não está conseguindo também lembrando galera o meu treinamento ele é voltado a YouTube tá? eu ensino passo a passo como você trabalhar com o YouTube como eu trabalhei durante aí dois anos e meio eu só trabalho assim com o YouTube focado mesmo porque eu sei que é uma plataforma top e eu ensino as pessoas isso dentro do meu treinamento então lembrando eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição desse desconto do Fórmula Negócio Online assim você vai poder adquirir todos esses meus bônus fora também você vai estar conversando comigo no WhatsApp um forte abraço Diogo Mitsuda fica com Deus tchau tchau